O senhor me entregou aqui, desde o outro tempo, e nos últimos dois anos, quatro mensagens proféticas. As quatro mensagens proféticas que o senhor me entregou, todas elas se cumpriram na minha vida, neste período de dois anos. Mas não é se cumpriram, foi integralmente. E em cada uma delas, no momento em que aconteceu, não teve como fugir. Eu e a minha esposa, minha mente foi totalmente voltada a tudo quanto Deus lhe usou para transmitir na minha vida. Então o senhor é profeta na minha vida. Eu tenho até que trazer um dízimo para o senhor aqui, de um negócio que aconteceu, que o senhor entregou a profecia. Está guardado lá, mas o senhor não me convidava mais, eu quase ia levar para o outro pastor. Pastora Tânia, Deus abençoe. Este ministério é os irmãos em Cristo Jesus. E a todos que aqui estão, quando tiveram ouvir a palavra do senhor. Amém. Vamos então para a palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para todos nós aqui esta noite. Em o nome bendito de Jesus. Abra sua bíblia comigo, por favor. No livro de Salmos, Salmo de número 142 e o Cântico de número 7. Salmo de número 142, Cântico 7. Cântico, Salmo de número 142 e o Cântico de número 7. É apenas um versículo da palavra de Deus. Tenho certeza de que o senhor tem algo ainda muito forte para fazer aqui. Não tem como não sentir a presença de Deus. Os louvores, não é? Tudo o que está acontecendo aqui nos envolve de uma forma tão especial. Há dois momentos em um culto e uma reunião pentecostal. O primeiro momento acontece aqui na terra. Nós que fazemos, nós realizamos. Porque este primeiro momento é nossa vez de agir louvando, adorando, retribuindo ao senhor a nossa adoração. Devolvendo o dízimo, ofertando ao senhor, participando do altar. Mas a partir de agora tem uma inversão de valores no mundo espiritual. Não é mais da terra para baixo. A partir de agora é do alto para cima. Não é mais nós que vamos mandar. Nós agora vamos receber da parte de Deus a sua bendita e a sua poderosa palavra. Então quem já encontrou o salmo de número 142 e o cântico de número 7, diga amém. Diz assim a palavra do senhor. Tira a minha alma da prisão. Eu vou ler mais uma vez. Tira a minha alma da prisão. Repete comigo. Tira a minha alma da prisão. Mais uma vez. Tira a minha alma da prisão. Você tem como você gritar isso? Diga. Tira a minha alma da prisão. Glória a Deus. Assente e vamos ouvir a palavra do senhor. Glória a minha alma da prisão. Olhe para mim por favor. Todos com muita atenção. Nós seremos claramente como sempre quando aqui venho. Obediante a voz do nosso pastor. E também vamos terminar certinho no horário que todos vocês são acostumados a ir para casa. E dar glórias ao nome bendito de Jesus. Este salmo que acabei de ler aqui agora. É um texto muito lindo, especial e maravilhoso da parte de Deus. Este texto que o escritor bíblico, na expressão que ele está usando. Ele diz que está fazendo um pedido ao Senhor Deus. No último versículo do salmo de número 142. No cântico de número 7. Sabemos que este salmo aqui foi escrito pelo rei Davi. Todos compreendemos que Davi é um dos muitos e muitos escritores bíblicos que nós conhecemos. E principalmente um dos grandes escritores do livro dos salmos. Quando o templo de Israel, o templo de Salomão. Que um dia foi reconstruído por Zorobabel e também por Esdras. Estava lá em Jerusalém. Há uma escada que ligava o pátio até o átrio. E todo o rito judaico, quando alguém ia subindo esta escada. Ele ia subir um degrau. E então recitava um dos salmos. Chamados salmos dos degraus. E assim todos eles, até chegar lá em cima. Eles então terminavam de recitar os lindos salmos inseridos na Bíblia Sagrada. Os salmos todos nós também sabemos. Na verdade são cânticos, letras de músicas. São uma poesia que muitos dos salmistas recitaram falando de seu coração para com Deus. Quando eu leio este salmo 142 e o cântico 7. E todos os salmos escritos pelo rei Davi. Logo em minha mente, no meu coração, na minha alma. Logo então a gente fica com aquela linda pergunta. E não só uma pergunta. Mas também um pensamento entre eu e você e você e Deus. Deus, por que Davi era o homem segundo o seu coração? É tão lindo você pensar. Como alguém consegue ser segundo o coração de Deus. E eu posso resumir esta expressão de Deus para com Davi. Porque não foi Davi que disse para Deus. Foi Deus quem disse para Davi. Que ele era o homem segundo o seu coração. Você já imaginou um dia Deus lhe fazer um elogio? Agora eu resumo esta expressão de Deus em uma única palavra. Sensibilidade. Davi tinha algo que muitos de nós precisamos ter. Para termos um acesso. Um momento em estarmos constantemente na presença de Deus. E qual a sensibilidade que Davi tinha. E que muitos outros não tem. É que Davi, toda vez que Deus ia contra qualquer dúvida. Ou momento em que ele tomasse uma decisão errada. Ou até mesmo um pecado diante de Deus. Imediatamente. Sua sensibilidade comovia o coração de Deus. E não tinha como Deus não continuar o que tinha em sua vida. Sua sensibilidade era tamanha. Que para ele pouco importava. Aonde ele chegasse. Ou em que patamar Deus lhe colocasse. Ou em que conquista ele pudesse usufruir. Não importava. Se ele estava em um grande momento. Ou em um baixo momento. Se ele estava em um upgrade de sua vida. Crescendo. Não importava. Para ele a única coisa que importava. Era o que Deus pensava. O que Deus receberia naquele momento. Tanto é verdade. Que uma das primeiras expressões. Ou iniciativas. Ou atitudes. Ou decisões que Davi tomou. A entrar com o governo. E assumir a cadeira de rei. E a coroa de rei. Foi ir buscar a arca de Deus. E trazer de volta para Jerusalém. Aquilo que todos sabiam. Que representava a presença de Deus. Tirou sua coroa. Tirou sua roupa real. E dançava. Salmodiava. Pulava. E glorificava. Ao grande Deus. No meio das ruas. A ponto de alguém dizer. Como pode um rei. Estar agindo como um menino. Mas quem tem sensibilidade. Para ele não importa. Se tem coroa. Porque diz a Bíblia. No livro do Apocalipse. Que você também um dia vai ter uma coroa. Sua coroa está lá. Está prontinha. Alguns terão coroas com pedras. Outros terão coroas sem pedras. Mas você vai ter uma coroa. Porque você vai reinar com ele. Oh meu Deus. Que coisa linda. Não só coroa. Mas também terá um trono. Mas a Bíblia diz. Que quando os anciões sentaram no trono. E receberam suas coroas. Doze anciões à direita. Doze anciões à esquerda. Os doze da direita. Representavam a igreja. Representada por Israel. E os doze patriarcas. Os doze da esquerda. Representavam a igreja da graça. Representada pelos doze apóstolos. Mas quando eles levantam do trono. E o cordeiro vem. E assenta no trono principal. Eles se ajoelham diante do trono. Tiram suas coroas. E como bolas de boliche. Eles jogam aos pés do cordeiro. E diz. Nós recebemos coroa. Mas não somos dignos. De usá-la diante dele. Porque só ele é digno. De honra. De glória. De louvor. E de adoração. A ele a glória. Então. Para deixar ele alegre. Levante a mãe. Dá um grito de glória. Ao nome de Jesus. Mas para poder contar. E pregar também. Esta linda mensagem. Que Deus me trouxe aqui. Para transmitir ao coração. Desta linda igreja. Eu preciso que você. Antes de qualquer coisa. Precisa entender. Por que que este rei. Está escrevendo este salmo. Pedindo para Deus tirar. Sua alma da prisão. Também você precisa entender. Aonde é que ele está escrevendo. Este salmo. E eu vou começar desta forma. Ele está. Dentro de uma caverna. Chamada de. Adulão. É na caverna de Adulão. Que ele vai escrever este salmo. E quando ele vai escrever este salmo. Ele está passando um momento. Muito difícil da sua vida. Um momento em que. Ele tinha quase que certeza. Se não fosse a promessa de Deus. Que ele não venceria. Não suportaria. E mais. Iria conhecer a morte. Porque aqui. Ele não teria condições. De sobreviver. Este rei. Chamado Davi. Nem sempre ele foi rei. Porque só tem um homem na terra. Que já nasceu rei. Oh meu Deus. Que coisa linda. É o Senhor Jesus. Porque Mateus. No capítulo 2. Diz. Que os magos vieram do oriente. Entraram no palácio de Herodes. E perguntaram. Grande rei Herodes. É aqui. Que nasceu. O rei dos judeus. Jesus é o único. Que já nasceu rei. Davi. Não nasceu rei. Ele nasceu. Pastor de ovelhas. Mas um dia. Vai se tornar. Então olhe para mim. E preste atenção. Eu vou contar um pouquinho. A história. Deste homem. Chamado Davi. A Bíblia diz. Que quando ele nasce. Na casa. De seu pai. Jessé. Ele vai nascer. Com três características. Eu disse. Três características. Que estas características. Segundo a ciência. Se alguém aqui. É da área da psicologia. Sabe melhor do que eu. Porque eu não sou psicólogo. Eu sou pregador do evangelho. Mas como um pregador. Eu tenho que tentar entender um pouquinho de cada coisa. E trazer cada raciocínio da ciência. Para dentro da Bíblia. E eu até acho interessante. Que Freud. Que segundo nós sabemos. É o pai da psicanálise. Na verdade Freud. Ele apenas leu a Bíblia. Pastor que loucura é esta? Eu vou explicar. Porque para criar a teologia. Perdão. Para criar a teoria. Da própria expressão que Freud usou. Ele teve que entender o que era a alma. E por que pastor? Porque a alma. É onde estão as nossas faculdades mentais. Sensitiva. Volutiva. Emotiva. Sentimento. Vontade. Emoção. Você tem um estado de tricotomia. Você é três. Porque Deus ama o número três. Por isso que ele é pai. É filho. E é espírito. Você é corpo. Você é alma. E você é espírito. É por isso que ele ficou três dias. Mas no terceiro ele ressuscitou. É por isso que Pedro negou ele três vezes. Mas depois de três dias. Jesus encontrou ele na praia. E perguntou três vezes. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? É por isso que tem três céus. Oh meu Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? É o Rabacandarai. Então quando eu leio a Bíblia. Eu fico pensando. E Freud então entendeu. E começou a copiar e escreveu. Ego. Super ego. Eide. Ele colocou lá os seus próprios intenções. E ele foi colocando tudo três. Ele foi colocando consciente, inconsciente, subconsciente. E assim por diante. E você conhece melhor do que eu. Mas aqui Davi. Segundo a ciência. Três características. Formam a personalidade de uma pessoa. Todos nós aqui. Fomos formados por três formas. De nossa vida. Caráter. Personalidade. Ser formada. A primeira. Forma. Ou característica. Ou necessidade. Em que você tem. Para formar alguém. É através da sua genética. É através do seu DNA. Ou seja. Quando alguém atinge uma certa idade. E precisa ir ao médico. De vez em quando. A gente chega ao médico. Para consultar. E a primeira coisa. Que o doutor pergunta. Senhor. Ou senhora. Alguém da sua família. Tem alguma doença. Crônica. Psicosomática. Ou assim por diante. Alguém da sua família. Sofre do coração. Já teve alguém. Que teve um infarto. Aí você pensa. Meu pai. Minha mãe. Minha avó. Meu avô. Alguém da sua família. Avô. Avó. Tem diabetes. Aí você tem que responder. Estas perguntas normais. Se por exemplo. Alguém na família. Um avô. Bisavô. Tataravô. Teve uma doença grave. Como uma esquizofrenia. Ou talvez. O mal de Parkinson. E assim por diante. Todos os seus descendentes. Vão crescer. Pensando com ele. Sempre. Durante toda a sua vida. Que ele poderá ser o próximo. Porque segundo a ciência. Nós vamos herdar. Geneticamente. Em nosso DNA. Aquilo que o nosso. A nossa árvore genealógica. Nos faz então receber. Como herança genética. Davi. Recebeu uma herança genética. Que ninguém gostaria de receber. E qual é pastor. É que quando Davi nasceu. E ele foi retirado do ventre. De sua mãe. E cortaram o cordão umbilical. Naquela época. Acho que não era tesouro. Deve ser uma papecheira. E cortaram o cordão umbilical. E deram a passadinha. De um paninho. No rosto dele. Para tirar aquele primeiro sangue. E foram entregar. Na mão do seu pai. Gessé. Quando a parteira. Chegou e disse. Está aqui teu filho. Gessé. Olhou para a criança. E disse. Não quero nem tocar. Não quero nem pegar no colo. E por que Gessé? Porque o menino nasceu ruivo. E por que o judeu. Tem tanto preconceito. Se uma criança. Um homem. E uma mulher. Nasce ruiva. Ninguém fica assustado. Se você é ruivo. Porque isto é coisa de costume judaico. Mas você é brasileiro. E está na graça. De Jesus Cristo. Então entenda. Para o judeu. Se a criança nasce ruiva. A expressão que ele usa. Se o menino nasceu ruivo. É porque. Ou o pai dele pecou. Ou o avô dele pecou. Ou o bisavô dele pecou. Ou o tataravô dele pecou. E a maldição de Deus. Veio a quarta geração. E então agora esta criança. É maldita. Então geneticamente. Ele herdou. E na sua vida toda. Ele vai crescer. Tendo que conviver. Com esta negatividade genética. Quem entendeu. Diga amém. A segunda forma. De você ser formado. Em sua personalidade. E em sua vida. Aqui na terra. É através do seu lar. Da sua infância. Da educação que você recebe. Dentro de uma casa. Vou explicar um pouquinho melhor. Se por exemplo. Na sua casa. Todo dia seu pai. Quando lá no tempo antigo. Você chegava em casa. Seis, sete da noite. Seu pai vinha. Bêbado. Ou talvez embriagado. Passando de um bar a outro bar. Depois de sair do trabalho. Agredia sua mãe. E você tinha que conviver com este lar. Com muita violência. E com muita dor. Esta criança. Certamente. Ao crescer. Ela vai. Tendenciosamente. Se não for. Uma mãe. Muito especial. Ou um Deus misericordioso. Que alcance. Este menino. Ou esta menina. Este jovem. Ou. Vai partir. Para o crime. Ou então. Vai agredir o pai. Se não. Até mesmo. Matar o pai. Porque um filho. Homem. Não suporta. Alguém. Tocar em sua mãe. Quem me entendeu. Diga amém. Então. A formação de um menino. De uma menina. Depende do convívio. Do seu lar. Por exemplo. Se neste lar. A mãe. Foi aquela senhora. E sargentão. Que pensa. Que feminismo. É de Deus. E acha. Que pode ser. O sacerdote. Da casa. Este menino. Vendo a mãe. Sempre autoritária. E o pai. Reduzindo-se. Na expressão. Da força. Da mãe. Esse menino. Vai crescer. Fraco. Não terá iniciativa. Não terá como. Sobreviver. Em meio. As pressões. Da vida. Por que pastor. Porque o homem. Tem que amar. Sua esposa. Mas sacerdote. Da casa. É o homem. Porque Deus. Fez Adão. Para guardar o jardim. Mas fez Eva. Para guardar o homem. Quando o sacerdote. Não domina o lar. Eva. Entra com o pecado. Pastor. Não entendi. Porque vocês pensam que o pecado é Eva. Não. O pecado foi de Adão. Levanta a mão as mulheres. Que eu vou ajudar vocês agora. Só as mulheres. Olha para mim. Quando Eva veio. E trouxe o pecado. E Adão participou dele. Deus veio e disse. Onde estás Adão? E Adão disse. Temi. Porque estou no diante do Senhor. E ele disse assim. Foi esta mulher. Que tu me deste. Que me trouxe o pecado. Levanta a mão as mulheres. Aí se prepara. Para dar uma glória a Deus gostoso. Pastor Atânio. Eu vou ajudar agora. Olha para mim. Deus não está no texto. Mas eu acho que Deus conversou mais ou menos assim. Ô Adão. Quando eu te disse. Para não tocar. Na árvore da ciência do bem e do mal. Eva já existia? Ele disse. Não. Então. Eu ensinei você. É você que tinha que ensinar Eva. Mas quando o sacerdote. Não ensina no lar. A mulher peca. Ah meu Deus do céu. Quem é o sacerdote? É o homem. E não a mulher. Oh meu Deus. Dá uma glória a Deus aí as mulheres. Agora. Uma menina. Vivendo neste lar. Vendo a mãe exercer. Este poder. Eu vou até usar a expressão aqui. Que ficou famosinha agora. Esse empoderamento. Sobre o marido. Meu Deus do céu. Que coisa séria. Logo este. Esta menina. Terá tendenciosamente. Ao crescer. Ter em sua forma de pensar. Ela vai talvez desejar. Alguém do mesmo sexo. Por que pastor? Porque ela vai trazer tanta admiração. Pela mãe. Que ela vai se sentir o homem da casa. E o menino. Vendo o pai tão fraco. E tão frágil. Vai se apequinar a tal ponto. Que tendenciosamente. Segundo o que pesquisam. Gerar nele. Também a mesma atrocidade. Então olhem para mim. Prestem atenção. A terceira forma. De formar uma pessoa. E um ser humano. É através de suas oportunidades. Ou. Aquilo que a família. Vai poder proporcionar. A esta criança. Amor. Atenção. E principalmente. Dar a ela uma grande educação. Pastor. Como assim? Eu vou explicar. Alguém talvez aí do seu lado. Teve uma oportunidade. Que você não teve. Nasceu num lar. Um pouquinho melhor financeiramente. Estudou num melhor colégio. Teve uma melhor formação. Já fala dois ou três idiomas. E outros não tiveram. A mesma possibilidade. Então agora vamos voltar para Davi. Para você entender aonde vamos chegar. E porque ele está em Adulão. Ah meu Deus. Davi geneticamente. Nasceu diferente dos irmãos. Porque eles eram belos. Altos. Formosos. E talvez em sua aparência. Tinha uma beleza. Muito maior. Maior ou melhor. Do que o homem chamado Davi. Mas o salmo 139. Oh aleluia. Diz o salmista. Que Deus no céu disse. Os teus olhos. Me viram. Oh rabacandarai. E o salmista disse. Eu te vi no ventre da tua mãe. E te formei. E escrevi no meu livro. A tua história. E todo dia. A minha história. Foi contada. Não pelos homens. É Deus que estava contando. A história dele. Ah meu Deus. Eu queria fazer aqui com muito carinho. Vem aqui meus irmãos. Meu pastor. Não o de lá. Os dois. O senhor e o senhor. Rapidinho. Vem filho. Tá com medo? Rob. Isso. Corre. Isso. O menino do banco safra. E esse aqui. O outro pregador. Olha aqui para mim. Eles são um pouquinho diferentes. Sim ou não irmãos? Aleluia. Porque esse aqui é branquinho igual eu. E esse aqui é um pouquinho mais escurinho. Mas é assim mesmo. Agora olhe para mim. Eles estão aqui. Quem está vendo os dois? Eles são diferentes. Sim ou não? Mas quando Deus olha. Deus é daltônico. Pastor Deus. Deus é daltônico. Ah meu Deus. Que loucura. Não isso é Bíblia. Porque quando Deus olha. De fora. Ele diz. É tudo igual. É tudo igual. É tudo igual. Porque ele é daltônico. Mas quando Deus olha de dentro. Para fora. Ah meu Deus. Aí é uma ecografia. Ecografia 3D. E ele olha e diz. Por fora é igual. Mas por dentro. Por dentro. Alguém tem sensibilidade. E outro não tem. Alguém tem adoração. E outro não tem. Deixa eu ver Deus olhando por dentro. Araba cantarai. Araba cantarai. Levante a mão para adorar. Davi. Geneticamente. Ruido. Maldito. Sem expressão. Mas lá do céu Deus disse. Eu gostei. E a Bíblia diz. Teus olhos me viram. E outra expressão diz. Deus falando. Achei Davi. Fez o que? Que? Diga. Achei. Forte. Achei. Diga. Achei. Davi. Meu. Servo. Levanta a mão direita para o céu. Dedinho e profeta assim. Assim dedinho e profeta. Assim assim. Agora abra um sorriso pentecostal. Sorriso com barulho. Diga. Aleluia. Pastor está faltando um dentinho. É bom que você está de máscara. Ninguém está vendo. Isso. Pode sorrir à vontade. Diga. Aleluia. Aleluia. Aponta o dedinho para alguém aí. Escolhe alguém bonito. Aqui hoje está tudo munigó. Está tudo mascarado. Aponta para a esquerda. Para a direita. Escolhe alguém bonito. E diga assim. Hoje. Deus mandou te dizer. Achei. Ele te achou. Ele te achou. Ele te achou. Diga. Não importa o que a família diz. Não importa o que os amigos dizem. Não importa o que a sociedade fala. Não importa o que estão dizendo na internet. Não importa o que estão falando de você. Deus te achou. Deus te achou. Olha para mim. Filho. Vamos botar uma expressãozinha nesse som aí. Está parecendo um melódio. Uma alegria. Aleluia. Olha para mim. Diga aleluia. Diga aleluia. Isso. Agora sim meu filho. Vai comigo também. Dá uma alegria. Olha para mim. Uh. A segunda expressão. Davi vai ter que vencer ela. Qual pastor? Ele vai olhar para aquela casa. E ele vai perceber que aquela casa. É duas em uma. Como assim? Uma. A família perfeita. Os irmãos belos sentando na mesa. Comendo banquete com o pai. Desfrutando da alegria do pai. Filhos bonitos. Formosos. Almoço em família. Mas eu imagino se fosse mais ou menos assim. Eles comiam na casa. E quando depois que todo mundo terminava de comer. Preparava o prato. E levava para Davi no meio do pasto. Ele cresceu. Tendo que entender que ele vai ser rejeitado. O tempo todo. Que seus irmãos estarão sempre em primeiro lugar. E ele vai ser sempre o patinho feio da casa. Está entendendo? Diga amém. Só que ele tem uma terceira característica. E qual é pastor? Oportunidade. Porque na formação daquela família. Os irmãos tinham uma oportunidade. Que ele não tinha. Os irmãos receberam oportunidade de se alistar no exército. De fazer um treinamento no exército. E quando voltaram. Vieram com espada. Escuto. Armadura. Elmo. Aí Davi disse. Deixa eu depois tocar no escudo. Não rapaz. Isso aqui não é para você. Ele disse. Posso treinar com vocês de espada? Mas você não tem espada. Ele disse. Eu fiz uma aqui de madeira. Aí ele foi um dia treinar. E alguém. Ah. Já cortou a espada dele. Acabou com a brincadeira. E ele olhava e dizia. Meus irmãos têm uma oportunidade. Geneticamente. Sou inferior. Tratamento em casa. Eu tenho rejeição. Oportunidade. Eles têm. E eu não tenho. Agora todos estão indo para a guerra. E Davi ficou cuidando das pequenas ovelhas. E lá no meio daquele pasto. Imagine que ele olhou para o céu. E agora ele vai dizer. Eu tenho que tomar uma decisão. Levante a mão direita. Bata no seu peito. E diga. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Diga. Eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. E qual a decisão, pastor Paulo Marcelo? Eu explico. Davi tinha duas formas de decidir seu futuro. O primeiro. Ficava naquele pasto. Chorando. Sentido. Ressentido. Dizendo. Maldito homem que sou. Ovidinha. Por que eu nasci assim? Tentando arrancar o cabelo. Tentando cortar a barba ruiva. E dizer. Por que papai só ama eles e não me ama? Ou ele ficava lá. Procurando um rivotril ao brazolã. Um quarto escuro para se trancar. E dizer. Acabou. Não tem mais. Não tem como vai ser. Ou então. Ele ia dizer. Eu tenho tudo para dar errado. Mas eu vou dar certo. A rabacanda. O ribicandarai. E ele disse. Só tem um jeito de dar certo. Eu vou reagir. 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 Está falando isso. Mas a minha avó separou. A minha tia separou. A minha mãe separou. E o meu casamento é de mal a pior. E o que é que tem? É só você que pode quebrar isso. Reage. Mas pastor. Meu bisavô morreu disso. Meu avô morreu daquilo. Eu morrer. Eu estou doente. E o que é que tem? Reage. 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 Mas pastor. O rabacandarai. O meu irmão tem faculdade. A minha irmã. O vizinho. E o que é que tem? Reage. 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 Levante as duas mãos. Chacoalha-se com alegria. O rabacandarai. Diga assim. E não importa. Não. Tem que convencer você. Não eu. Grita para você. Diga. Não importa. Mais forte. Não importa. Aonde eu nasci. Como eu cresci. O que importa. É aonde eu vou chegar. Quem eu vou ser. Eu não vou ficar preso em tudo que me disseram. A partir de hoje. Eu vou reagir. Arabacandarai. Urabacandarai. Quem tem promessa de Deus. Faz assim. Faz assim. Quem tem sonho de Deus. Faz assim. Para começar a ficar gostoso. Urabacandarai. Eu vou dizer um. Eu vou dizer dois. E eu vou dizer três. No três. Você vai tirar esse corpo cansado da cadeira. Vai dar três pulos para o alto. E três gritos de glória. Para tremer essa igreja hoje. Quem está enfrentando uma pandemia. Quem está enfrentando. Quem sabe que está difícil. Quem sabe o que aconteceu nesse mundo. Faz assim. Diga. Eu estou enfrentando. Agora faz um barulho de quem está vivo. Faz um barulho de quem está vivo. E é pentecostal. Chacoalha assim. Bate no antebraço do irmão. Respeitando as autoridades. Saúde. Diga. Estamos passando. Mas estou vivo. Estamos passando. Mas estou vivo. Diga. Se você está vivo. É porque tem um propósito. É porque tem alguma coisa grande. Arabacandarai. E aí. Vai ficar no pasto reclamando. Ou vai para o trono hoje. Ou vai para o palácio hoje. Eu vou dizer uma. Eu vou dizer dois. Eu vou dizer três. Você vai saltar. Ah meu Deus. Abre esse teclado meu filho. Se tiver bateria. Arabacandarai. Arabacandarai. Está preparado. É um. É dois. Arabacandarai. É três. Salta. 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 Aleluia. 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 Você tem a toalhinha aí? Tem a toalhinha? Alguma coisa? Pega uma folha de papel. Um negócio. Isso. Quem tem a toalhinha aí? Fica em pé. Fica em pé. Fica em pé. Estava indo lá no pasto. Pastor. Os irmãos estão na guerra. Diga. Tinha uma oportunidade. Ele não tinha. Ele falou assim. Mas eu não vou pegar. E vou desistir. Se eu não tenho oportunidade lá. Eu vou arrumar uma oportunidade aqui. Ele colocou uma pedra numa funda. Lá no meio do pasto. Ninguém estava vendo. Ele começou a girar. Gira. Ninguém estava vendo. Ele não viu. Aí veio um urso. Ele disse. É você mesmo urso. É com você que eu vou treinar hoje. Ninguém está vendo. Arabacando. Vai urso. Vem. E o urso veio. E quando o urso vem. Vai Davi. Chacoalha. Mata esse urso aí Davi. Vai agora de novo. Ele botou da pedra. E começou a girar. Ninguém está vendo. Ararabacandarabai. O teclado aceitou Jesus. Chacoalha sim. Isso. Agora está vindo um leão. Urabacandarai. Chacoalha. 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 E diga. Pode vir leão. Vai. Então derruba esse leão Davi. Charabacandarai. Charabandarai. Chacoalha. Vai. 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 Segura. Olha para mim. Diga sim. Mata o leão. Ninguém viu. Mata o urso. Ninguém viu. Diga não tem problema. Quem não desiste. Gera oportunidade. Aonde ela não existe. Diga se eu ficar nessa pandemia só reclamando. Vai tudo acabar. Está na hora de reagir. 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 Foi ele falar. Reagir. Gessé gritou. Davi. Oh Davi. Pega essa marmita. Não vai comer. Porque essa aqui é a comida melhor. É que teus irmãos comem. E o que é que eu faço? Vai lá na guerra. Entrega a comida e volta. Ele pegou e disse. Eu não posso te encer a funda. Porque o treino foi que vai gerar oportunidade. Ninguém viu o urso cair. Ninguém viu o leão cair. Mas como eu não desiste. Todos vão ter que ver. Goliás cair. Olha para mim aqui. Ele não disse assim. Olha para cá. Ele não disse. Tira meu corpo. Fala não. Fala não. Mais forte. Não. Fala não. Não. Pega para cima. Pastor Paulo Marcelo. Fala forte. Pastor Paulo Marcelo. Por que? Ele não disse o corpo. Bate no seu corpo aí. No Brasil tem 771 mil. Passou um pouquinho agora essa semana. Que alguém vai arrumando uns B.O. Presos. É a maior população prisional do mundo. Diga. Aqui no Brasil. É a maior população prisional do mundo. Diga. Mas Davi. Não está falando do corpo dentro de um presídio. Ele está falando de uma alma presa dentro de um corpo. É uma prisão de vidro. É a prisão dos sonhos não vencidos. É a prisão que você não consegue fugir. Porque ela não tem grade. Mas ela tira teu sono. Ela roubou tua alegria. Ela roubou tuas perspectivas de vida. Ela roubou seu sucesso. Ela roubou. Ah meu Deus. Aquele olhar lindo que você tinha. Ela roubou a paz do teu casamento. Ela tirou seu filho de casa. Essa prisão está te matando. Mas eu vim aqui hoje para te dizer. Eu vou tirar você dessa prisão. Porque o meu Deus me trouxe aqui para profetizar. Arribi Kandai. Bate no peito e diga. O corpo. Não importa. Diga. É a alma. É a alma. Que vai sair da prisão hoje. O Rabacan Parai. Isso é. Gira fundo a Davi. Gira fundo a Davi. Eu estou vendo Golias. É hoje. É hoje. É hoje. Este gigante vai cair. Eu termino assim. Ele está dentro de uma caverna. Ele está onde? Mais forte. Amém. O livro de Samuel diz. Capítulo 22. Que antes ele passa em Gat. E lá. Ele se finge de doido. Ele fingiu que saia saliva do seu. Da sua barba. Ele ficou doidão. Para ninguém matar ele. Você não vai matar para quem? Está doido? Só que ele não sabia. Ele estava profetizando para ele mesmo. Aí quando ele está passando a frente do lado. Tinha uma placa. Aceita-se doidos. Aí ele entrou. E lá dentro tinha três tipos de doido. Endividados. Amargurados de espírito. E desacreditados. Quando ele viu aquele três grupos de louco. Tinha quatrocentos. Ele olhou e viu. E viu. As três características que formam o caráter. Esse doido aqui. Essa doidura eu tenho. Essa loucura aqui. Essa loucura eu tenho. Essa loucura. Essa loucura eu tenho. E a história diz que quando o Saúl está com o exército. E ele chega em frente a Dulão. Que ele está com as armas. E vai entrar para matar Davi. Na porta. Tinha uma teia de aranha. Só me dá a judaica conta. Uma teia de. E nessa teia de aranha. Ela formava assim ó. Um triângulo para baixo. E um triângulo de ponta cabeça. Um triângulo para baixo. E um triângulo de baixo para cima. Quando o Saúl olhou para aquela teia de aranha. Ele falou assim. Não, não. Aqui eles não estão. Porque se tivesse aqui a teia de aranha. Tinha sido rompida. Vamos embora. Não tem ninguém. E foram embora. Quando Davi foi na porta para ver se já tinha ido. Ele olhou para a teia de aranha. E ele viu não a teia. Ele viu a estrela de Davi. Um triângulo para cima. Um grande povo. Para um único Deus. E um triângulo de cabeça para baixo. Um grande Deus. Para um único povo. E ele disse. Essa aqui será a estrela do meu reino. Aí ele olhou para aqueles doidos. E disse. Só tem um jeito. Ou eu fico doido igual eles. Ou então. É com esse bando de doido. Que eu vou formar um exército. Para ir para o trono. Ai, meu Deus do céu. Bate no chão. Pisa. Pisa assim. Diga. O meu corpo. Diga forte. O meu corpo. Está em adulão. Mas eu tenho que mandar minha alma. É lá para o trono. Não importa o que eu estou passando hoje. Eu tenho que acreditar. No que está me esperando no futuro. Levante as duas mãos. Prepara a banda querida. Levante as mãos. Urabacandarai. Feche os olhos. Aríbia. Achai. Quem tem línguas estranhas. Ora em línguas. Quem não tem. Vai dando glória a Deus. E aleluia. E eu quero que você comece a repetir uma oração comigo. Mas grite forte. Diga adeus. Mais forte. Deus. Não importa. Aonde está o meu corpo. Eu preciso acreditar. Para onde vai a minha alma. Diga forte. O corpo está cansado. O corpo está machucado. O corpo está febril. O corpo está enfrentando uma pandemia. O corpo está faltando dinheiro. O corpo está faltando paz. O corpo está faltando saúde. Diga. Mas tem uma alma aqui dentro. Tira ela da prisão. Porque o Senhor prometeu para essa alma. O palácio. O trono. Eu preciso esta noite. Mandar meus sonhos. Urabacandarai. Porque esse meu sonho já está lá. A minha alma já está lá. O meu pensamento já está lá. Só vai faltar meu corpo chegar lá. Eu profetizo em nome de Jesus. Sai de Adulão. Sai de Adulão. Levante as mãos para o céu. Começa a orar. Canta. Canta. Ora. 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 Vai orando forte. E profetiza. Venceram exércitos. Reinos. Filisteu.